Coloração rosa igual um Flamengo Bicho vem me ver dormindo, me dreamer Eu falo que é fácil acreditar Eu mato essa porra e não vai custar cor Ela é em cima da saca da trigger Nós tá longe pro chuzão Coisa as caras de ar Mato rápido eu não falo de ar No bebê você implora o meu chuzão DJ tem que eu dei sua retina no tom Não tô no CS mas eu tô jogando na Essa bitch mano me clama esse beijo Cê fala que eu faço fazer Cadê os seus trapos? Nenhum raço mas tô atirando Se precisar eu morro pelos planos Mas eu sei que cê é farsante não está a resposta grande Mas até porra tu pode ser sem que fuma escondida Você já perdeu amigos por ser assim Não reclama mano cê tá muito ruim Corpo rosa igual Flamengo Let's go E ela quer mais Do meu corpo sai fumaça Nesse ensino nesse terra Ela passa Eu falo passa Duas e dias que eu saia Let's go na palha Eu to me sentindo em naia E ela fala que me ama Não ama Eu só ganha Mas tem dinheiro de fiche nas americona Liga pra outra coisa Coloração rosa, igual um Flamengo Vixe vem no meio do meu vidro Eu falo que é fácil acreditar Eu mando essa boi, não vai gostar agora Ela em cima da saca da diferença